A gente fala agora sobre a sessão de ontem. Na sessão de ontem, a Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou o projeto de lei de número 84 que promove mudanças na acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. O projeto de autoria do Executivo Municipal altera o artigo 5º da Lei 4.243, de 3 de setembro de 2024, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento por videochamada para pessoas surdas com deficiência auditiva, mudez ou afonia no município. A proposta estipula que as empresas terão um prazo de 180 dias para se adequarem às novas normas. Esse projeto é visto como um avanço na inclusão social e no acesso de pessoas com deficiência a serviços essenciais, garantido que possam se comunicar de forma mais eficiente com empresas e órgãos públicos por meio de videochamadas. Além da proposta que beneficia a comunidade surda, outros projetos também foram debatidos na sessão. O projeto mais discutido na sessão desta terça-feira é o que torna obrigatório socorro a animais atropelados, com multa de R$ 4 mil para quem descumprir. O projeto de autoria do Executivo foi encaminhado para a Comissão de Defesa e Direito dos Animais. Durante a tramitação do projeto, alguns vereadores usaram a tribuna para falar da importância da proposta e de se ter mais leis severas para quem maus trata animais. Teve vereador que sugeriu alteração no projeto, solicitando que fosse estabelecido um local para o tratamento dos animais vítimas de atropelamento.